Começando a comparação, o Samsung Galaxy A71 é um smartphone 4G Dual Chip com 16,4 cm de altura, 7,6 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o LG K62 Plus também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 16,5 cm de altura, 7,7 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o A71 tem display infinito de 6,7 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 32 megapixels. Já na parte da frente do K62 Plus, temos display infinito de 6,6 polegadas HD+, e câmera frontal de 28 megapixels. Agora, na parte traseira do A71, vem a câmera principal quádrupla de 64, 12, 5 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do K62 Plus traz a câmera principal quádrupla de 48, 5, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A71 foi lançado com o sistema Android 10 e processador Octa-Core, junto com 6 GB de memória RAM. Já o K62 Plus também veio com o Android 10, mas com o processador Octa-Core, ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 4.500, o A71 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o K62 Plus conta com bateria 4.000 GB e com armazenamento de 128 GB, expansível até mais 2 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do A71 são o desbloqueio por reconhecimento facial e as câmeras com inteligência artificial e superestabilizador para vídeos. E os destaques finais do K62 Plus são as câmeras com inteligência artificial, o sensor de digitais na lateral do aparelho e o botão Google Assistente. Demais, né? Veja agora as dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.